O detalhe que chama atenção nisso, Silviei, pra você telespectador, é que isso é só a ponta da bagunça toda. Até porque a polícia, na verdade, descobriu que isso tudo é um esquema gigante de furto de energia elétrica. E detalhe, hein? Você que tá em casa acompanhando. As investigações, elas agora aumentaram, continuam, e a polícia já está aí a caminho de descobrir. Tem ou não tem funcionários da Enel envolvidos. O delegado tá aqui ao meu lado. Doutor, na verdade, esse furto de energia aí, nesse campo de futebol que esse empresário utilizava, é só o começo da bagunça. Porque ele contratou uma organização criminosa. Quando eu falo uma organização criminosa, porque são muitas pessoas que vendem esse serviço do chamado gato aqui na capital. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. Nós investigamos esse caso, prendemos em flagrante delito, em razão do furto de energia elétrica, um crime permanente constatado no local. E apuramos, então, robustos elementos da existência de uma associação criminosa especializada nesse tipo de delito, né? Cujo coordenador ou o autor intelectual já foi identificado. E nós iremos, então, intensificar as investigações para apurar a eventual participação de funcionários, servidores da Enel, nessa trama criminosa. Delegado, antes da gente entrar no ar, eu até conversava com o senhor aqui com relação a isso, né? Esse negócio do gato de energia é tão antigo e muitas pessoas acabam aceitando esse tipo de coisa, buscando benefício, tentando pagar uma energia mais barata. Agora, que o senhor dá seu recado para quem está em casa. É crime, não tem esse negócio de menor potencial, porque é um crime grave, inclusive, que a polícia continua investigando. E a polícia, ela vai puxando essa linha, né? Até chegar a gente que está distribuindo e vendendo esse tipo de serviço. Com toda certeza, nós iremos apurar e individualizar as condutas de cada um desses responsáveis, desses criminosos. E vale lembrar que esse crime não é só contra a empresa distribuidora de energia. É contra todos nós, somos contribuintes, somos quem paga, no final das contas, né? Esse valor que é tido como um prejuízo da empresa e é rateado entre todos os usuários desse serviço público. Doutor, quando a pessoa chega a oferecer, Fred, ó, aquele negocinho, vamos baratear a energia em casa, não sei o quê. Aquela história, tal, 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 muitas vezes encantadora, né? Diz, ó, você paga quanto? Mil? Vou fazer um negócio para pagar 150. A pessoa, muitas vezes, acaba se levando por isso. Mas é importante a pessoa saber, inclusive, Silvia, que não adianta. Mesmo que a pessoa utilize desse serviço por um tempo, uma hora a conta vai chegar e ela é salgada. E muitas vezes, quem vai trazer a conta lá é a polícia, né, doutor? Exatamente. Nesse caso concreto, o que apuramos foi exatamente isso. Um indivíduo que se diz funcionário da Enel, que, na verdade, é um cooptador, ele que é responsável por angariar eventuais clientes, né, usuários do serviço que estão dispostos a fazer o famoso gato. E, ali, ele promete reduzir a conta de energia e também promete reduzir dívidas, isentar dívidas, e fazendo a colocação de um suposto relógio, que é um medidor, né, que, em tese, reduziria o valor da conta. Mas, nesse caso, é uma ligação direta e, muitas das vezes, eles colocam um relógio fake, algo ali só para representar a de legalidade.